E quantos de vocês sentem que o fim está próximo? Levante sua mão Eu acho que nós estamos vivendo o fim, né irmãos? A gente está vendo que a família está sendo dilacerada, irmãos Por favor, ore pela nossa igreja Essa foi uma semana desafiadora Muitos lares enfrentando problemas Todos os pastores estiveram ocupados esta semana Atendendo famílias, vivendo momentos de crise E a crise maior é sempre a financeira A luta é muito grande Até a nossa reserva de alimento na igreja Pela primeira vez em 25 anos ficou pouco Pela primeira vez Eu acho que desde setembro do ano passado Eu como pastor posso perceber que o tempo é difícil E quando as famílias veem o seu poder aquisitivo O desemprego Tendo que abrir mão de plano de saúde Tendo que abrir mão de passeio De escola particular A família começa a viver uma crise muito grande Por favor, ore pelas famílias A minha lista então está tão grande Que alguns irmãos estão esperando por ser atendido a tempo Mas a gente ora muito E pede para que Deus realmente nos ajude E que as famílias sejam abençoadas por Deus E quando a gente canta uma canção como essa Que ele vem buscar a sua igreja Ele levará a sua igreja Eu sei que Nós iríamos viver de fato Nos últimos tempos Tempos difíceis O apóstolo Paulo disse Que os últimos tempos seriam dias trabalhosos Eu acho que esse é o tempo que nós estamos vivendo mesmo Por isso que no meu coração No íntimo do meu ser Sem ter nenhuma data no calendário divino Eu sinto que o fim está próximo Mas enquanto pensamos nestas coisas todas A respeito do fim Eu gostaria de falar A respeito hoje do olhar do nosso Deus E dizer a vocês Que nós não podemos escapar Do olhar do nosso Deus Quando a gente diz isso Que não podemos escapar do olhar do nosso Deus Muitas pessoas Que são pecadoras Costumadas Diz Puxa vida Deus está vendo o meu pecado Mas é interessante Que a palavra de Deus Ela nunca fala do olhar de Deus Num sentido negativo Que Deus quando olha para o seu povo Ele está investigando Para saber quem está certo Ou quem está errado Todas as vezes que a Bíblia fala Sobre o olhar de Deus Sobre o seu povo É num sentido positivo De cuidado De carinho De amparo Parece que É mesmo o nosso coração Pecador e propenso ao mal Quando falamos a respeito Da unisciência de Deus A gente fica com o nosso coração Um pouco pesado Mas é interessante Perceber por exemplo O salmo 139 Que é um dos salmos mais lindos É um dos salmos mais prediletos Que eu tenho na minha vida Ele diz a respeito Desse olhar do Senhor Sobre o povo dele E eu queria Nesse tempo de lutas Nesse tempo de necessidades Nesse tempo em que a igreja Espera Jesus Cristo voltar Enquanto estamos enfrentando Particularmente no Brasil Realmente lutas enormes As famílias sofrendo É nesse tempo que a gente Precisa fazer uma pausa E perceber que o nosso Deus Está contemplando o seu povo E quando a gente vê Essa ideia de contemplação É sempre no sentido positivo E até quando Deus Tem um olhar investigativo É para reabilitar o seu povo A gente percebe muito isso Nos escritos dos grandes profetas Do antigo testamento Jesus vê Na pessoa de Deus As lutas do seu povo Os desvios Mas o olhar dele É realmente buscando A recuperação A reparação do seu povo Nunca para condená-lo Parece que quando olhamos Para o Salmo 139 Nós não temos um Deus Com o dedo em riste Dizendo Você pecou Mas é um Deus Com os braços E as mãos abertas Dizendo Se você me conhecesse A intensidade Do meu amor Você não pecaria mais Você correria Para os meus braços Você correria Para mim É sempre nesse sentido positivo Por isso que O Salmo 139 É precioso demais Eu vou ficar só Com o versículo Mas ele é Para mim Um dos grandes textos Da palavra de Deus Quantos de vocês Tem hoje uma Bíblia Física assim ó De papel assim Levante ela Ok Por favor Carregue mais a Bíblia Eu adoro Crente com a Bíblia Na mão E um caderninho Do lado E uma caneta Ou um lápis Como que eu gosto Desses crentes Não estou dizendo Que você com celular Com tecnologia Eu lhe desprezo Não De maneira nenhuma Por favor Não pense isso Mas eu gosto De crentes A moda antiga Porque eu acho Que eu sou um deles Como é preciosa A palavra de Deus O Salmo 139 O verso 7 Assentados como estamos Nos diz assim Para onde Poderia Eu escapar Do teu espírito Para onde Poderia fugir Da tua presença A resposta Eu não posso Fugir do teu espírito Senhor Eu não posso Fugir da tua presença Então vamos começar A entender algumas coisas A respeito Do olhar de Deus E a presença Dele na nossa vida Primeiro Tem muita gente Que ora assim Senhor Deus Entrando em tua presença Errado Se você ora Assim Está errado Porque eu pergunto Para você Quando é que você Está Fora da presença De Deus Nunca Nunca Eu sei que é uma forma Poética De a gente dizer Entrando em tua presença Senhor Ou as vezes Até com canções Dizendo Entrando em teu Santuário Nos seus átrios Com louvores Mas irmãos O que diz respeito A presença de Deus Nenhum de nós Podemos Fugir da presença De Deus Deus contempla Aqueles Que são seus E mais do que isso Ele contempla Justos E injustos O olhar do Senhor Passa sobre toda a terra Contemplando a todos Então Não tem a oração Senhor Entrando em tua presença E os anjos Do lado de Deus Diz o que? Tem algum lugar Que ele pode se esconder? Não Se eu pegar As asas da alva E subir No mais altos céus O Senhor Está lá presente Se eu descer As profundezas Do mar Até lá O Senhor Está presente Não tem nenhum lugar Em que eu possa Me esconder Da presença De Deus Mas irmãos Eu estou aqui Nesta noite Para dizer que Deus tem prazer Em olhar Para o seu povo Deus tem carinho Em olhar Para o seu povo Deus tem compaixão Em olhar Para o seu povo Porque Deus sabe Que o olhar amoroso Dele Transforma As nossas vidas O olhar amoroso De Deus Transforma O nosso ser A maneira De nós pensarmos De nós agirmos E vivermos No mundo Em que vivemos São em textos Como esse Que a gente discute O que é A onipresença De Deus Então vamos lá Vamos fazer Dessa classe Uma grande classe De escola bíblica Dominical O que é Onipresença Igreja Onipresença De Deus O que é Que Deus está Na onde Deus está Em todo lugar Meia verdade Porque Deus está Onde ele quer estar Imagine sua casa Você que fechou a casa E veio para cá Se você disser Que Deus está Lá Sentado No sofá Assistindo O culto Pela internet Não irmãos É A onipresença De Deus A onipresença De Deus É traduzida Assim Deus está Onde ele Quer estar Você sabe De um lugar Onde Deus Quer estar É no meio Do seu povo A Bíblia diz Que Deus habita No meio Dos louvores Do seu povo Deus quer estar aqui Ele está aqui Nesse lugar E se você não percebeu Ele está aqui Presente Ele não ficou Na tua casa Lá Guardando a casa Como O vigia Viu irmãos Tem muita gente Que fala do anjo Da guarda Quando a gente Nasce Irmãos Um dia a gente volta Para falar de anjo Não é bem assim Do jeito que o povo Pensa Viu Mas Deus está A onipresença De Deus É definida assim Deus está Onde ele Quer estar Ele pode estar Em todo lugar Ele não pode Ser limitado Mas ele está Onde ele Quer estar E a Bíblia Diz que onde Estiver Dois ou três Reunidos No nome dele Ele está presente Somos mais Do que três Aqui Deus está Aqui Nesse lugar E o que Deus está Fazendo aqui Deus através Do seu Espírito Santo Está tocando No teu coração E na tua vida Seja sensível A essa voz O grande problema Nosso é que Vivemos tão Estressados Nessa cidade Que muitas Vezes Quem está Aqui na frente Como o Kleber Acabou de fazer E diz Irmãos Vamos cantar Mais forte Irmãos Se nós Tivéssemos A certeza Da onipresença Do nosso Deus Não precisaríamos Ter nenhum Animador De auditório Uma das coisas Que mais me incomodava Quando me converti É que o povo De Deus Falava muito Amém Ele dizia assim Vamos cantar Mais forte Amém Irmãos Amém Irmãos Amém 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 Eu me lembro Que um dia Lendo a Bíblia Ele disse Que o amém Tem que ser Sobre todas As coisas Eu disse Oh oh Tem alguma coisa Errada Com esse povo Porque o amém Era para Animar o auditório Irmãos O Espírito Santo Habita no seu coração A onipresença De Deus Também é definida Pela presença Dele Dentro do seu coração E Deus E Deus diz Que ele tem Prazer De habitar No teu corpo Habitar no teu coração E na tua mente Ele tem prazer De fazer parte Da tua existência Não despreze isto Não entristeça O Espírito Santo De Deus Alegre O Espírito Santo De Deus Irmãos Como nós precisamos Aproveitar os momentos Da nossa vida Eu estive Em uma reunião Agora em Brasília Eu fiquei impressionado Com um amigo meu J.B. Carvalho Ele passou de uma igreja Em Brasília Ele é um estudioso Do corpo humano E da mente humana E eu quero trazê-lo aqui Eu não quero parafraseá-lo Mas eu quero trazê-lo aqui Um dia Pra ele falar A respeito Do efeito Do louvor E da adoração Na mente E no corpo De um cristão Quando Quando ele falou isso Eu fiquei imaginando Em tantos crentes Que na hora De louvar a Deus É todo duro Né irmãos É duro Não levanta a mão Não dá uma balançadinha E a gente pede Para cantar Ele Dá três Engasguinho E não canta nunca Deus está aqui Nesse lugar A onipresença Do nosso Deus É sentida Pelo seu Espírito Santo Eu não posso fugir Do olhar amoroso Do nosso Deus Nosso Deus É zeloso Do seu povo Ele nos desafia Tantas coisas Na Bíblia Mas o desafio De Deus É amoroso Porque se ele fosse Pôr a sua mão Forte sobre A nossa existência Nós seríamos Consumidos A cada manhã Deus renova Suas misericórdias Conosco Porque tudo Que diz respeito Ao nosso Deus É um Deus amoroso Agora eu não posso Eu não posso Fugir Eu não posso Escapar Do Espírito De Deus Eu não Poderia fugir Para qualquer outro lugar Da presença De Deus Porque a onipresença De Deus É definida Assim Ele está Onde ele quer estar Ele está aqui Irmãos Você crê nisso? Você crê nisso? Ele está presente Por isso que Quando a gente chega Na igreja A gente sente A presença dele Todo cristão Sente a presença Do pai Agora o grande problema Da nossa geração É que nós não Estamos ouvindo A voz de Deus Talvez seja como Augusto Cury Há dez anos atrás Aqui na igreja Ele disse Nós temos o problema Da síndrome Do pensamento Acelerado Nós estamos agora aqui No lugar de aproveitar Cada momento Desse culto Nós já estamos Na segunda-feira Na terça No exame da quinta A reunião dos professores Na sexta E aí a gente já diz assim Sábado Ei, na semana que vem Eu tenho isso Eu tenho aquilo Eu tenho aquilo Nós estamos com o nosso Pensamento muito acelerado Enquanto tantas religiões Do mundo Pratica momento De solitude Na presença do seu Deus Nós somos uma Religião e uma fé E muitas vezes Nós estamos com os nossos Pensamentos acelerados E a gente nem para Para pensar naquilo Que Deus está nos falando Eu tenho prova disso Dos seus filhos Ontem eles receberam Uma camiseta Bem bonita Com a cruz de Cristo E minha esposa Estava lá na frente Com uma boa mãe E disse Vocês peguem A sua camiseta Não abram Vão para o quarto Se tiver qualquer Diferença de numeração Você vai falar Com o seu conselheiro Agora Nós vamos para o culto Pergunto para vocês Eles ouviram Qualquer uma Dessas palavras Eu olhei para trás E só o barulho Do plástico Isso não é possível Esse povo Não consegue nem ouvir A gente Quanto mais ouvir A voz de Deus Nós somos ansiosos Demais E talvez A gente precisa Redefinir na nossa vida O que significa Onipresença Deus Ele se faz presente Na nossa vida Ele está onde Ele quer estar Mas Ele está No nosso meio Nós estamos vindo Para o ajuntamento Vamos aproveitar Cada instante Dessa celebração Por favor O irmão Que está do seu lado É interessante E eu sei Que no mundo de hoje O pessoal Está ficando tão chato A fé está ficando Tão chata Não é irmãos Parece estar de futebol A gente não pode Levar mais bandeira A gente não pode Ter torcida organizada Acabou tudo Não é Eu estou achando Que na igreja Também está ficando assim A gente senta Perto do irmão E a gente nem conversa Com o irmão Mas o irmão Que está do seu lado É interessante Por favor Nessa igreja A gente faz absurdos Vire para o teu irmão Que está do lado E diga para ele Você é interessante É Você é interessante É Porque hoje Pastor não pode Fazer mais nada É detestável Estar numa igreja Onde que o pastor Dá voz de ordem Fale com o seu irmão Fale com o seu irmão Irmãos Nós somos uma família Irmãos Uma família espiritual Na família A gente fala Com quem está do lado A gente só não fala Quando está brigado Mas o nosso Deus Não é só onipresente Ele é onisciente É por isso Que o salmista Diz que a gente Não pode fugir O que é onisciência Irmãos Não pode responder Não é pegadinha Não É escola bíblica Dominical O que é onisciência O Deus onisciente Ele sabe De todas as coisas Claro que ele sabe De todas as coisas Ele é o criador De tudo Ele sabe tudo Ele sabe Tudo a respeito De nós Do seu povo Ele tem esse poder Eu não tenho Você não tem Mas ele tem Mas posso falar Uma pessoa Que não tem o poder De ser onisciente O diabo Amém irmãos? Amém irmãos Porque Eu tinha que dizer Amém né irmãos Agora a gente vai ficar Meio pentecostal aqui Olha Deus sabe Todas as coisas Mas o diabo Não lê teu pensamento Amém Porque eu fico imaginando O marido e a mulher Dizendo Nós vamos fazer Uma surpresa Para o nosso filho E o diabo dizia Agora que eu vou Destruir tudo Ele não tem esse poder Nem na minha mente E se o teu lar É um lar santo O diabo bate Em retirada Daquele lugar Agora se o seu Leito É manchado Por promiscuidade E pornografia Fique sabendo O diabo Dorme lá também Por isso que O nosso Deus Onisciente Quer que o seu povo Entenda Ele sabe Todas as coisas Mas pai Se o senhor Sabe todas as coisas Eu nem preciso Vir ao culto Porque o senhor Já sabe tudo Que eu vou sentir No culto Não ele diz A minha onisciência Espera a resposta Do meu povo Aquilo que eu sou E serei eternamente Nós o adoramos Pelo que ele é Só isso Só isso Por isso Meu irmão Deus sabe tudo A teu respeito Mas posso dizer Uma coisa Deus acredita Em você Pode ser Que você Foi abandonado Pode ser Que seus pais Mas em muitos momentos Em muitos momentos Da sua vida Diz que você Tinha pouco valor Mas o pai eterno Continua dizendo Eu te vi Informe no ventre Da sua mãe E desde então Eu te amo E tenho um propósito Para a tua existência E a onisciência Do nosso Deus Nos acompanha Nessa jornada Por isso De fato A gente não pode Fugir Da presença dele Não tem como Fugir Agora É bom saber Que o nosso Deus Também é Onipotente Vamos lá Classe Escola dominical De novo O que é Onipotência Ele pode Todas as coisas Então você Entra com as Impossibilidades Ele entra Com a possibilidade Você entra Com os impossíveis Ele entra Com tudo aquilo Que é possível Em outras palavras Nós estamos No lugar mais seguro Da face da terra Podemos passar Todas as nossas lutas Nosso Deus pode Ele nos ama Ele quer Ele quer transformar A nossa vida Por completo Porque ele pode Ele pode fazer Todos os milagres Mais incríveis Da nossa vida Eu tenho que crer nisto E aí então É que o Salmo 139 Ele se torna perfeito Porque baseado Nesse trinômio Baseado Na onipresença Do nosso Deus A onisciência E a onipotência O nosso Deus Diz Eu cuido De vocês Eu estou Sempre presente Em suas vidas Essa é uma Declaração De amor Você sabia Que não há Nenhum Deus De qualquer Religião Viva Na face Da terra Que se declarou Onipotente Onipresente E onisciente Nenhum Só o nosso Deus Por isso que Quando você fala Com um judeu O judeu Pode ser Uma nação Pequena Mas eles Não temem nada Porque eles Sabem A respeito Do trinômio Do nosso Deus Vamos nos Abster De pecar Porque essa É a única Coisa Que pode Separar Nós Do nosso Deus É o pecado Não confessado Não é o pecar Pelo pecar Porque o nosso Deus É misericordioso Mas é quando Eu peco E não confesso Ou quando Eu peco E sempre Estou Pecando No mesmo Pecado Aí o pecado Deixa de ser O pecado E passa a ser Concupciência Que é gostinho Pelo pecado Deus quando Olha para o pecado Da humanidade Ele já Providenciou A saída Ele nos enviou Seu filho Para ser Propiciação Pelos nossos Pecados Nós temos Um advogado Que está À direita Do pai E intercede Por nós O problema Não é o pecado O problema É quando Eu deixo O pecado Me dominar Aí há Distanciamento E Deus tem Que dizer Para muitos De nós Como disse Adão Onde você Está? Porque naquele Momento O pecado Já fazia A separação Entre Deus E a criatura Que ele Criou Então vamos Fazer uma Pausa aqui Se Deus Olha o meu Pecar Ele sabe De tudo Eu preciso Ter uma Capacidade Rápida De me Recuperar Dos meus Pecados E não Posso E não posso Ter vícios De pecar Então duas Coisas Importantes Se você Tem pecado Na mesma Área Provavelmente Isso já Virou uma Concupiscência Cuide De isto Porque isso Pode separar Você Do seu Deus É como Se o Pai Tivesse Deixado Todas as Ferramentas E ele Diz Use As Ferramentas Use Os Dispositivos Eu sei Que desde O Éden Vocês Não são Perfeitos Mas Por favor Quando pecar Confesse Os seus Pecados Você Não precisa Mais Ir A um Confidenciário Para falar A um Homem A respeito Do seu Pecado A Bíblia Diz Que quando Jesus Cristo Morreu Na cruz Do Calvário Lá No Santo Do Santo No Templo De Deus O véu Do Templo Foi rasgado De cima Abaixo E agora Começa O ministério O sacerdócio De cada Cristão Sobre a Face Da terra Antes Nós Precisávamos De intermediário Para levar O nosso Pecado Até Deus Nós Tínhamos Que impor As nossas Mãos A um Animalzinho Para que ele Fosse Imolado No altar Mas o Véu Mas o véu Do templo Foi rasgado Igreja Nós Podemos Ir A presença Do pai E dizer Pai Me Perdoa Eu Pequei Mas Teimosamente Teimosamente O povo De Deus Não Confessa Mais Seus Pecados A gente Você Doar Emelhança O Seu Coração Cauterizado Endurecido Por causa Do pecado Mas ele Sabe Quando ele Transgride O amor De Deus A graça De Deus As orientações De Deus Os mandamentos De Deus Ele sabe Como você Sabe E eu Sei É por isso Que a gente Tem que ter Uma capacidade Rápida De pedir Perdão Há muitos Anos Atrás Numa igreja Que eu pastorei Eu me lembro Que teve Uma confusão Na igreja Uma briga Entre duas Famílias Famílias Proeminentes Dentro da igreja E no final De um culto Alguém me pegou Pelo braço E disse assim Pastor Eu quero te pedir Por favor Que o pastor Não vá à porta Para cumprimentar Os crentes Hoje Eu quero que o pastor Vá para o seu gabinete Porque eu estou reunindo A família de fulano De tal E não precisamos Resolver essa questão E era uma briga Por causa de crianças Que uma criança Batia em outra E judiava Era um bulei santo Porque era dentro Da igreja sempre E fomos lá Para resolver a questão Irmãos Aqueles dois homens Chefe de família Estavam tão bravos Mas tão bravos Que quando um Entrou no gabinete O outro Entrou Ele diz assim Pode parar Nem fica perto de mim Porque o que teu filho Está fazendo com o meu Isso não se faz Pronto Irmãos O negócio ficou feio E aí eu ficava Sempre esperando As mulheres Santas de Deus Me ajudar Naquela tarefa Porque pastor Não tem resposta Para tudo Não Cada uma delas Ficou do lado Do marido Ele disse É isso mesmo E eu já No meu coração Disse assim Esse pessoal Tem que se perdoar De repente Eu olhei para o canto Da sala A sala pastoral Nessa igreja Era triangular Aqui era mais larga Ali era mais estreita E tinha uma saídinha Para uma porta Quando eu olho Para aquele cantinho Está lá O espancador E o espancado Dividindo o carrinho Um com o outro E do lado de cá Aqui do lado de cá Estava mó quebra pau E eles falaram E falaram E falaram E eu fiquei quieto Ouvindo tudo aquilo E naquele momento Eu senti que As crianças Se perdoam rápido Mas adulto Não perdoa o outro Parece que Aqueles que foram Tocados pela graça E perdoados E absolvidos E cujo olhar De Deus É sempre De absolvição Parece que nós Não assimilamos Essa verdade Nós queremos Fazer justiça Com a nossa própria mão Enquanto isso As crianças Estavam brincando Aí chegou um momento Que eu falei assim Irmãos Vamos parar um pouquinho aqui Não pastor Deixa a gente concluir Eu falei Não vou deixar concluir Pode parar Não pastor Eu estou aqui Discutindo o meu pensamento Ele falou mais do que eu Porque um tinha falado Mais tempo do que o outro Eu falei Não pode parar agora Olhe para os seus filhos Olha lá O ofensor e o ofendido Aí eu saí Fui lá Cheguei Eu sempre tenho acesso Livre com as crianças Eu disse assim E aí E um deles olhando assim Tudo bom pastor Tudo bom Falei O que vocês estão brincando Ele falou assim Nós estamos brincando De carrinho Ele trouxe o carrinho dele Eu trouxe o carrinho meu Qual que é o mais bonito Pastor Eu falei Pô Deixa eu falar alguma coisa aqui Acho que vai ser outra briga Então já é território marcado Né E eu disse Para ele assim Você ficou bravo Porque ele bateu em você Não, não Já passou Nem doeu Viu Aí eu levantei E falei Nem doeu Nem doeu Senhor Agora eu entendo Porque o senhor diz Que o teu povo Tem que ser que nem criança Porque parece que criança Sabe se recuperar Tanto da ofensa Quanto do ofensor Parece que na tenridade Eles conseguem se recuperar logo Mas quantos de nós Estamos escondendo O nosso pecado E jamais confessando O nosso pecado E muitas vezes Os nossos ossos Já estão apodrecendo Nós estamos colocando Debaixo do tapete Os nossos pecados E nunca confessando E muitas vezes É isso que nos derrota Não é o olhar de Deus Que nos derrota É o pecado Não confessado Que nos derrota Porque ele encontrou Abrigo na nossa alma E no nosso coração Oh querido igreja Por favor Que tenhamos a capacidade Rápida De ficar no cantinho Da sala E qual criança Nos recuperar do pecado Diante dos nossos irmãos Diante do nosso Deus Porque todos nós Somos falhos O bem que a gente Quer fazer Nós não fazemos E o mal que detestamos Praticar este Praticamos sem perceber Parece que é uma maldição Mesmo em nós Mas eu tenho que ter Essa capacidade rápida De me recuperar O texto de João 3,19 Diz A luz veio ao mundo Mas os homens amaram Mais as trevas E não a luz Porque as suas obras Eram más É uma tendência Do nosso coração A inocência de Adão E Eva Deus era onisciente Onipresente lá Mas no entanto Deus permitiu Que eles gozassem Do livre abitrio Até o fim Ah irmãos Muitas vezes A maldade Da humanidade Nos dias de Noé Foi tão acentuada Que Deus teve que Acabar Com o mundo E depois De exterminar Com quase Toda a humanidade Ele diz Não farei mais isto Não porque Deus se arrependeu Porque ele viu O sofrimento humano Porque ele continua Sendo um Deus bom O texto Maravilhoso De 2 Samuel 11,27 Diz assim Deus contemplou O duplo pecado De Davi Tanto a Dutério Quanto a morte De Urias O Itita E é interessante Perceber Que o nosso Deus Todo poderoso Ele ainda Olhou pra Davi Com perdão Os irmãos Sabem o que Davi fez Um homem Segundo o coração De Deus Até estes Podem cometer Pecados Tão terríveis Tão terríveis Eu gosto de pensar Que Deus ouviu Pedro Quando Pedro Negou a Jesus No pátio De Pilatos Mas Jesus Continuou amando Continuou amando Sim Nosso Deus Vê o nosso egoísmo A nossa maldade Deus vê os nossos Maus pensamentos Mas o seu Olhar amoroso Ele acredita Que vai nos conduzir A plena comunhão Com Ele O olhar Amoroso De Deus Vai nos fazer Pecar menos Porque Deus É bom Apesar de nós Sermos ruins Ele é bom E uma das coisas Para mim Mais estonteante Em Deus É a sua bondade Ele não nos trata Segundo os nossos Pecados Não nos retribui Segundo a nossa Iniquidade Ele nos ama E Ele crê Que o seu amor E a intensidade Do seu amor E do seu olhar Sobre nós Vai fazer com que A gente peque menos Peque menos Sim Deus É a grande fonte De conforto E forças Para todos nós A Bíblia diz Que Abraão Creu nas promessas Após ouvir a Deus Moisés teve a coragem De enfrentar O seu meu irmão Faraó O salmista Disse Que poderia andar Pelo vale Da sombra da morte Que ele não temeria Mal algum Porque sabia Que Deus Estava com ele E a sua vara E o seu cajado O consolaria Jesus prometeu A sua igreja E o seu povo A estar conosco Até a consumação Dos séculos Esse é um Deus De amor Esse é um Deus Incrível Apesar de tudo Ele continua Nos amando Porque está em Deus Nos amar E ele é extravagante E exagerado Em nos amar E esse olhar De Deus Conforme o salmo 139 Parece que Faz com que A presença dele A sua unipresença Em nossas vidas Nos dá coragem Porque Todos os homens Que se sentiram fracos Quando pensaram No seu Deus Se tornaram fortes Incríveis Eles Não deixaram De ter medo Mas parece que Eles adquiriram Coragem É incrível Parece que As ondas E vagas Do amor De Deus Faz com que O medroso Tenha coragem Por isso Coragem Não é ausência De medo É na verdade A presença Sublime De Deus Sobre a nossa vida Meu irmão Deus está No controle Da sua vida Ele cuida De você Mesmo quando As circunstâncias Tenham fugido Da nossa presença Eu gosto De crianças Enfrentando Gigantes Eu gosto De apóstolo Que todo barco Que entrou Afundou Toda cidade Onde entrou Pela porta Saiu pela janela Fugindo Por causa Por causa Desse Deus Mas nos dias Seguinte Já estava Lá de novo Porque Ondas E vagas Do amor De Deus Simplesmente Dava força E coragem Para que eles Pudessem Prosseguir Por isso Por isso Nós temos Que entender Claramente Que o olhar De Deus Passa por Esta igreja Nesta noite E contempla O seu coração Ele só te pede Alguma coisa Se você Meu filho Me ama Se você Compreende A minha palavra Por favor Se recupere Rápido Dos seus pecados Peça perdão E eu lhe perdoo Eu não sou O acusador Da tua vida Eu sou O teu Redentor Eu não sou A fonte De derrota Eu sou A tua Benção Esperada É isso Que Deus Nos diz E é por isso Que quando a gente Vê o olhar Do Senhor A gente Se sente Assim Eu não sei Quantos Hoje Pode me dizer Nesta noite Que tiveram Um pai Que não precisava Falar nada Só um olhar Do pai Já dizia Tudo Eu tive Um duplo Problema Eu tive Um pai E uma mãe Que tinham Um olhar Um olhar Era assim Minha mãe Tinha um olhar Investigativo Se eu Suspirasse Pecado Ela olhava Para mim E dizia Está tudo Certo Com você Não sei De onde Ela tirava Essa informação Eu acho Que mãe Estão muito Ligada A onisciência De Deus Porque muitas Muitas vezes Eu fazia Eu fazia Coisa Errada Me lembrei Quando eu Aprontei Com todo mundo Na minha classe Jogamos água No diretor Da escola Quando ele Entrou O diretor Chegou lá E disse assim Quem foi que fez Ninguém Abriu a boca Todo mundo Pactuado Ele disse Era uma terça Feira Ele disse Pode trazer Aqui naquele tempo Tinha lá A carteirinha E ele mandou Uma notificação Para todos os pais Estão suspensos Até segunda Feira que vem Cheguei em casa E disse para Minha mãe Mãe Não vai ter aula Esses dias Não vai ter aula Esses dias Ela falou Que bom Meu filho Que bom E a primeira coisa Que ela falou Para mim Ela disse assim Eles mandaram Uma cartinha Para nós Não mandaram nada Eles estão meio Atrapalhados lá Viu mãe Filho de cobra É cobrinha E ela disse Tá bom O que você vai fazer hoje Ah eu vou brincar Pode ir Ela foi lá Na minha mala E naquela mochila Tão bonita Eu escondi Debaixo de tudo Eu escondi A carteirinha Eu acho que A mãe É ligada A Deus Acho que é Unipresente Unisciente Ela foi certinho Lá Aí eu voltei Todo feliz Da rua E quando eu cheguei Eu já vi Que a coisa Estava difícil Eu vi A carteirinha Aberta Em cima Da televisão Aquela carteirinha Vermelha Que tinha A capa dura Estava lá Aberta Eu já sabia O que ia acontecer Minha mãe Tinha um fio De ferro Muito legal Eu agradeço A Deus Por aquele fio De ferro Porque para cuidar De todos Aqueles moleques Ela tinha que ter Um braço Estendido Porque ela não Era Onipotente Mas aquele fio De ferro Era a pura Onipotência Porque se a gente Fugisse Ela alcançava A gente Naquele dia Eu apanhei mesmo Apanhei Eu sei que hoje A psicologia Vai dizer Ele ficou Traumatizado Para sempre Ficou uma marca Não irmãos A marca saiu logo Mas Eu aprendi Que o pecado É um negócio Difícil Era melhor Ter dito Logo no começo Era melhor Ter dito No começo E pior Do que tudo Quando fui falar Com os meus amigos Tinha um lá Que era crente Ele já disse Que chegou em casa E contou tudo Para a mãe A mãe ficou Muito brava Ela te bateu Não, não bateu Puxa vida Eu devia ter falado Logo do começo Porque acho que Esse é o segredo Com mães Eu senti Que eu apanhei A toa Mas muitos De nós Que não tivemos Pai Ou tivemos Maus pais A gente Às vezes Confunde a estação Acha que o pai Terreno É igual O pai Celeste Deixa eu te dizer Uma coisa Sobre o pai Celeste Ele é amor Ele é justiça Ele é fiel Mas ele Continua nos amando Nos amando Nos amando E vai nos amar Para frente Ele crê Que o amor Dele Em nós Vai transformar O nosso pecado E a maneira Com que a gente Vê o rosto Amoroso De um pai Tão especial Como é o nosso Pai Celeste Eu gosto muito De pensar Em algumas verdades E com isso Eu quero concluir Quero falar Rapidamente Sobre Sete certezas Que todo cristão Deve ter Na sua vida A primeira Delas Deus está Acima De tudo E Ele Nos guarda Nós precisamos Ter essa certeza Reconheçam Isto hoje Diz o Senhor E ponham No coração Que o Senhor É Deus Acima Nos céus E embaixo Da terra E não há Outro Nenhum Deus Igual A Ele Esse é o nosso Deus Acima De tudo Deuteronômio 439 Que texto lindo Mas eu percebo Também que o nosso Deus é um Deus Além de tudo É aquele que Cuida do seu povo E como tenho visto O cuidado amoroso De Deus Sobre a vida De vocês Quer naquela lista De agradecimento Do pastor Casimeiro Seja na conversa Que nós temos Deus Deus Essa é a nossa Certeza Tu és Deus Além de tudo Porque Ele Cuida do seu povo O Deus Eterno É o seu Refúgio E para Segurá-lo Estão os braços Eternos Do seu Pai Ele expulsará Os inimigos Da tua presença E vai dizer Que sejam eles Destruídos É o que nos diz Deuteronômio 33, 27 Os braços De Deus Estão estendidos Além de tudo Que eu posso imaginar Por detrás De tudo Digo eu Nesse texto Deus Recompensa O seu povo Não me pergunte Como Mas Deus Recompensa O seu povo Irmãos Eu tenho visto A vida de vocês Nesses últimos 25 anos Como quando Vocês chegaram Nesta igreja A sua vida Era uma E como a sua vida Hoje é outra Glória a Deus Pela presença De Deus Na sua vida Às vezes Não reconhecemos Mas Ele é isto Ele é Deus Mas vocês Não partirão Apressadamente Nem sairão Em fuga Pois o Senhor Irá à frente De vocês O Deus De Israel Será A tua Retaguarda Parece 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 que O nosso Deus Nos guarda Por todos Os ângulos Da nossa vida Mas parece Que eu Não me coloco Nesse lugar Que é o lugar Mais seguro Da face Da terra Parece que Eu luto Contra esse Princípio Mas aí a 52 2.12 Diz Mas vocês Não partirão Apressadamente Deixando tudo Vocês Não serão Fujões Sobre a face Da terra Pois eu Senhor Vou à frente De vocês O Deus De Israel Será A sua A sua Retaguarda Irmãos Isso é um Isso é uma bênção Que deixa o nosso coração Completamente Tranquilo Mas eu sinto também Pelas escrituras Que Deus Vai À frente De tudo Ele vai Nos conduzir Eu irei Adiante De vocês Diz o Senhor E aplanarei Os montes Se necessário Derrubarei As portas De bronze E romperei As trancas De ferro Porque Eu sou Teu Deus Ele Ele vai À frente Isaías 45 2 Mas nosso Deus É como se fosse A nossa sombra Para nos Proteger Há muitos Anos Atrás Pastor Luiz Saião Que teve Outro dia Aqui Ele Estava traduzindo A nova versão Internacional E ele passava Pela nossa casa Porque a sociedade Bíblica Ficava lá Em Filadélfia E eu vou repetir A ilustração Um dia eu desci No nosso purão Onde ele trabalhava Com todos os textos Da NVI Calhamaços E camalhaços 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 De folhas E ele está lá Emocionado O teólogo Está emocionado E eu falei Para ele Saião O que foi? Ele disse Inacreditável Estou aqui lendo Salmo 23 E aí Eu vou repetir O que eu falei Outro dia Ele disse Quando ele pegou Aquele texto Que Eu não vou te deixar Eu não vou te abandonar Ele está dizendo Que Deus É como a sombra Eu com essas lâmpadas Eu posso ver Minha sombra Ali Mas posso ver Minha sombra Ali Posso ver Minha sombra Aqui E aqui Também Deus está dizendo Comparando a presença Dele Na vida Do seu povo Como se fosse A sombra A nossa direita É isso que faz O teólogo Ficar emocionado Porque é como Se saltasse Aos olhos Querida igreja Os olhos do Senhor Estão sim Em todo lugar Mas ele é como A sombra A nossa direita Diz outro texto bíblico Sempre tem o Senhor Diante de mim Como ele É a minha mão direita E por isso Não serei abalado O Senhor está A tua direita Ele esmagará reis No dia da sua ira Porque ele é Deus presente Irmãos Salmo 16 8 E 110 5 Que palavra Dois versículos Tão lindo Mas o nosso Deus Também Em sexto lugar Está ao redor De tudo Na vida Do seu povo Muitas vezes Nós não conseguimos Ver isto Mas diz assim A palavra de Deus No salmo 125 2 Como os montes Cercam Jerusalém Se prepare Meu irmão Assim o Senhor Protegerá O seu povo Desde agora E para sempre Ele cerca O seu povo Ele circunda O seu povo Nós temos que crer Nesta verdade Porque os olhos Do Senhor Faz tudo isso E é interessante Que por nós Deus é tudo em nós Deus sempre vai ser Para nós Com paixão E conforto Ezequiel 36 27 Gálatas 2 20 Diz assim o texto Porei o meu espírito Em vocês E os levarei A agirem Segundo os meus Decretos A obedecerem Fielmente As minhas leis E vocês Serão felizes Fui crucificado Com Cristo Assim Já não sou eu Quem vive Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora vivo No corpo Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou Por mim É sem dúvida Nenhuma Deus é tudo Em nós É por isso Que quando a gente Entende O olhar do nosso Deus A gente descobre Que o olhar É olhar amoroso Até mesmo Quando parece Que o olhar É punitivo Ele é didático Ele quer ensinar Ele quer dizer Ele quer dizer Que o nosso pecado Não pode fazer Separação Entre nós E o nosso Deus E aí eu tenho Que concluir Dizendo qual Que é a tua Capacidade De você Se arrepender E pedir perdão Dos seus pecados Talvez você esteja Hoje aqui Olhando pro seu pastor E dizendo Pastor Eu errei feio Pastor Pastor Eu tenho Concuciência Concuciência Na minha vida Pastor Pastor Um problema meu É internet É pornografia É inclinações Carnais São questões Sexuais Pastor Pastor É ódio Que eu tenho É raiva Que eu sinto De alguém Bem perto De mim É alguém Que eu nunca Perdoei É alguma coisa Que aconteceu Na minha vida E por uma Quase reação Automática Eu acho que Deus está me punindo Nosso Deus Não é um Deus Assim não Ele é um Deus Amoroso E a didáctica Do seu amor Que é produzir Em nós Sabe o que? O olhar Doce E terno Do nosso Deus Não julgue O teu Deus Eterno Pelo olhar Do teu pai E da tua mãe Que só uma olhadinha Era suficiente Aquele olhar Do teu pai E da tua mãe Não te tornaram Pessoas às vezes Melhores Talvez até piores Porque quando O olhar Do pai E da mãe Não te contemplava O que é que você Fazia O que o cristão Faz Longe dos olhos De todos Que o admiram O olhar O olhar O olhar de Deus Passa por toda a terra E contempla Bons e ruins Mas há uma didática No olhar de Deus E eu quero Dizer que naquele dia Em que o galo Cantou Depois de Pedro Ter negado Jesus Cristo Três vezes O olhar de Jesus Se encontrou Com o olhar De Pedro E como gosto De ensinar E repito isso Há 25 anos Esse púlpito Se fosse o pastor Wagner Olhando pra Pedro Olharia pra ele E dizia Sem vergonha Picareta Você disse Que não me negaria E me negou E alguns Mais severos Talvez possam dizer Que o olhar Tinha que ser De fogo saindo Laser Mas foi o olhar Amoroso De Jesus Cristo Com Pedro Que é o mesmo Olhar que Deus Tem pra você Meu irmão Até quando Você negá-lo Até quando Você tripudiar No nome dele Até quando Você negá-lo Ele vai te olhar Como Cristo Olhou pra Pedro Com amor Pedro não se sentiu Rejeitado Porque naquele dia Porque naquele dia Naquele dia Do julgamento Sumaz De Jesus Cristo Havia duas árvores Pra que dois discípulos De Jesus Se suicidasse Uma pra Judas E outra pra Pedro Judas Depois de ter errado Não olhou Pra Cristo Daí que vem A expressão Que Jesus Cristo Disse Ai daquele Sobre qual Vem este escândalo Porque ele Não vai olhar Pra mim Ele vai correr Pra árvore E vai por fim Sua vida Mas quando O galo cantou Dois olhares Se encontraram Jesus olhou Pra Pedro Pedro olhou Pra Jesus E Pedro Disse com Seus olhos Quem sabe Cheios De lágrimas Me perdoa Senhor Jesus Eu sou fraco Eu fiquei Com medo De uma empregadinha De Pôncio Pilatos Outro empregado De Caifás Eu fiquei Com medo Deles Tenho medo Da morte Senhor Jesus Me perdoa E Jesus Olhou em amor Pra Pedro E o olhar Inconfundível De Jesus Cristo Garantiu a Pedro O perdão A Bíblia diz Que ele foi Chorou amargamente O seu pecado E mais tarde Vai se tornar O Pedro De Deus Que no dia Em que tentaram Crucificá-lo Segundo a tradição Como o seu mestre Tinha sido Crucificado Ele diz Eu não sou Digno De me parecer Com ele Jesus Cristo E segundo Uma das tradições Ele foi pregado De cabeça Para baixo Depois de ter Ficado Numa gaiola Durante Provavelmente Oito meses O olhar De Cristo Fez isso Por Pedro Eu fico Imaginando Nesta noite O que O olhar De Deus Pode fazer Neste auditório Meu irmão Minha irmã Não importa O pecado Que você Tenha cometido Deus 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 olha Em amor Para você Nesta noite É o olhar Didático De Deus Ele quer Te recuperar Ele quer Te levantar Ele quer Estender A tua mão Para que você Não seja Fraco Mas que você Seja forte Ele quer Olhar Em amor Por você Para te levantar E para te Reabilitar O olhar Dele Não é De juízo E de julgamento Mas é olhar Amoroso Porque Deus Nos ama Ele nos ama Mesmo que O amor Dele Implique Em sua Justiça Ele nos ama Ele nos ama E jamais Vai nos tratar Segundo os nossos Pecados Porque Ele é Deus de amor Não confunda O olhar De Deus Com o olhar Humano Que sempre Nos reprova Que sempre Nos coloca Para baixo O olhar De Deus Nos coloca Para cima E diz Você é amado Você é amada É uma poesia Isso Irmãos Por isso Eu gostaria De terminar Esse culto Orando Se o pecado Tem dominado A sua vida Se você Tem sucumbido E não tem A capacidade Rápida De pedir perdão Vamos orar Juntos Agora E dizer Pai Me dê uma Capacidade Assim que eu Pecar Entristecer O seu Espírito Que eu Possa Rapidamente Pedir Perdão Pedir Para que o Advogado Fiel Me justifique Para que eu Possa Prosseguir A minha Vida Debaixo Da tua Benção Senhor E se Há Concupiscência Na sua Vida Se há Pecados Que te Derrotam E pecados Em que você Tem prazer Em pecar E talvez Lá no Fundo Da sua Mente Você Diz Eu Vou Pecar Porque Deus Perdoa Já é Concupiscência Deus Quer te Fazer Um Vitorioso Nesta Noite Porque Ele te Olha Ele olha O teu Interior Mas é O olhar De amor Não é O olhar Que leva Um homem Para ser Pendurado Numa Cruz Para ser Pendurado Numa Árvore Não É O olhar De Reabilitação Se você Confessar O seu Pecado Só isso E quem Sabe Esta noite Possa ser Um lugar Que você Diga Me Perdoa Senhor Me Perdoa E Deus Que tudo Vê Vai olhar Para o seu Coração E pelo seu Espírito Ele vai te Dizer Nesta Noite Você Está Perdoado Você Está Perdoada Pelo Meu Poder Esse É o olhar Do nosso Deus É o olhar Amoroso Vamos orar Ao Pai Feche Seus Olhos E Deus Tchau Legenda Adriana Zanotto